Música Mario Kart Bem, todo mundo já jogou Mario Kart na vida Ou pelo menos sabe muito bem do que essa franquia se trata É Mario... num kart Bem, no vídeo de hoje eu tô aqui pra analisar toda a franquia de jogos principais de Mario Kart Do Super Mario Kart, que tecnicamente é o Mario Kart 1, até o Mario Kart 8 Nós vamos analisar como foi a evolução dessa franquia E também vamos ver aspectos que deixam cada um desses jogos únicos Porque mesmo que as coisas tenham melhorado, ainda há alguns elementos em cada um desses jogos Que dão uma pitadinha de personalidade diferente pra cada um deles Lembrando que eu vou trazer aqui apenas os jogos principais da franquia Então por exemplo, eu não vou trazer os Mario Kart de arcade Que é o arcade GP, arcade GP2, arcade GP DX ou arcade GP VR Eu nem tenho máquina de arcade pra jogar esses jogos E provavelmente nunca vou ter Quem é que tem uma máquina de arcade de Mario Kart? E isso também exclui o Mario Kart Tour, que é o de celular Porque eu não tô muito afim de trazer aqui pro canal o joguinho de celular que até pouco tempo era gacha Jogo que incentiva jogos de azar pra crianças... não, obrigado E o Mario Kart Live Home Circuit... Bem, aquilo nem dá pra considerar um jogo de verdade E definitivamente não teria como eu adquirir aquele produto e montar uma pista no meu quarto na vida real E antes de começar o vídeo, eu gostaria de agradecer aos membros do canal Incluindo OiRubinBR, GutoZenilbi, EdJr, PatrickJSLima, Kyujin e IgorMiguel rumo ao Paraíso Eu sou o Eric, aquele que irá se tornar o melhor youtuber de todos E sejam muito bem-vindos a mais um... SPEX REVIEW Música Bem, pra começar a gente tem que analisar o Super Mario Kart de Super Nintendo E uma coisa que eu já vou livrar aqui no começo da review é que todos os jogos são desenvolvidos pela Nintendo Então eu não vou precisar ficar mencionando isso de novo Com esse primeiro jogo sendo lançado no ano de 1992 E esse jogo até que é bonito pra sua época A variedade de tema pras pistas não é tão escassa quanto parece Os personagens são cheios de vida E as animações dos itens são boas Só que... Por que a tela desse jogo é dividida no meio? Tipo, pro modo multiplayer eu até entendo, mas... No single player? Por que o mapa ocupa metade de baixo inteira da tela? E eu não sei se isso é por causa de alguma limitação do sistema de Mode 7 do Super Nintendo Mas que não fica muito agradável aos olhos E isso você não pode negar E sobre algo que é bem preocupante pra esse tipo de jogo no Super Nintendo A sua visão aqui não é tão ruim quanto poderia ser Eu sei que as coisas de longe ficam bem pixeladas Mas até que o jogo faz um bom trabalho separando a paleta de cores das coisas Pra que você possa enxergar onde tá indo sem muitos problemas Até porque nessa mesma franquia tem jogos posteriores que fazem um trabalho bem pior Quando se trata de enxergar numa resolução baixa Então pro primeiro jogo ele tá graficamente agradável Mas é quanto a gameplay que a gente vai ter algumas complicações Bem, já que esse é o primeiro jogo da franquia A gente tem que explicar tudo como funciona O que não é muito difícil, né? É um jogo de corrida Com oito personagens correndo ao mesmo tempo Onde cada pista geralmente tem três voltas E pra deixar as coisas mais interessantes Você tem três mecânicas A primeira é de fazer drift A segunda é de pegar moedas pra aumentar sua velocidade máxima E a terceira é de itens E os controles nesse jogo São bem desengonçados Mas eu acho que isso já era de se esperar pro primeiro da franquia, né? Até porque pra o jogo que criou a franquia Mario Kart E que saiu lá em 1992 pro Super Nintendo Isso aqui dava pra ser bem pior Controlar o kart é ruim Mas não é tanto quanto poderia ter sido O mesmo vale pro drift Que apesar de não ter nenhuma mecânica especial com ele Consegue funcionar da forma que pode com esse sistema de gameplay E sobre os itens É aqui que começaram a surgir todos os clássicos da franquia Clássicos que estão nela até hoje Como os cascos verdes que são projetas que quicam nas paredes O casco vermelho que persegue o inimigo que tá na sua frente A casca de banana que você deixa no chão e o inimigo escorrega quando passa por ela O cogumelo que te dá um turbo Ou a estrela que te deixa invencível Os principais itens da franquia vieram logo do primeiro jogo Só que uma coisa que arruina bastante a sua gameplay aqui no jogo É que por algum motivo Os seus inimigos Trapaceiam É isso mesmo que você ouviu Eu não tenho nem como justificar o que eu tô dizendo Eles simplesmente Trapaceiam contra você Porque primeiramente Às vezes os oponentes só começam a correr Muito mais rápido do que eles poderiam Ou do que você consegue alcançar E o segundo é que eles por algum motivo Têm itens infinitos pra utilizar E itens especiais que você não pode usar Como o Bowser atirando uma bola de fogo do nada Teve uma corrida que o Luigi começou a ativar a estrela o tempo todo Ele ativava a estrela Ela acabava E ele ativava de novo O jogo nem disfarçava que o bicho tava trapaceando Então apesar dos controles não serem a melhor coisa do mundo O que estraga mesmo a gameplay São os inimigos que não jogam limpo Eles do nada vão ser mais rápidos do que você E vão ter itens infinitos Se você quer tolerar esse jogo Vai ter que se acostumar com esse detalhe E sobre as pistas Pra essa gameplay E pras limitações que esse jogo tinha Até que elas fazem o seu trabalho Definitivamente Elas não são a pior coisa que você pode encontrar aqui Cada tema de pista tem mecânicas específicas E apesar de alguns temas se repetirem mais vezes do que seria confortável Todos os layouts conseguem ter uma coisinha ou outra Que diferenciam essas pistas De pistas memoráveis que eu posso mencionar aqui Eu não consigo pensar em nenhuma direto Até porque elas tem nomes repetidos Por serem temas que se repetem A única pista icônica que dá pra gente pensar assim direto É o Rainbow Road Isso porque ela já foi trazida várias vezes na franquia no futuro E é o único tema de pista que não se repete Então pra concluir Super Mario Kart Obviamente não envelheceu muito bem E tá longe de ser um jogo bom Acho que até quando ele lançou Ele não era a melhor coisa do mundo não A gameplay funciona até certo ponto Mas é inegavelmente desengonçada Os seus oponentes roubam e tem várias pistas com temas repetidos Não há muito motivo pra você querer rejogar esse jogo nos dias de hoje Só se tiver muita curiosidade mesmo Ah e ele também tem o modo batalha Na verdade todos os Mario Kart tem o modo batalha Eu vou focar em não falar muito desse modo aqui no vídeo Porque além de ser um modo separado Que ia tomar muito tempo dessa análise Eu não tenho gente com quem jogar isso aqui não Em 1996 pro Nintendo 64 Nós tivemos Mario Kart 64 E esse jogo aqui foi o primeiro Mario Kart a ter pistas tridimensionais Então já dá pra ver que foi aqui que a franquia começou a tomar forma Pra começar falando dos gráficos Apesar de serem limitados Eles são charmosos Primeiramente eu amo como eles fizeram os personagens aqui Porque todos os personagens e também os itens não são 3D de verdade Eles são apenas imagens bidimensionais Que foram feitas a partir de modelos 3D mesmo Então o que você tá vendo aqui São só sprites 2D dando a ilusão de que são em 3D E eu acho isso muito da hora Porque os modelos acabaram ficando detalhados por consequência disso E até que conseguem passar a impressão de que são 3D Então ficou bonito e não há nenhum motivo pra reclamar Enquanto os cenários estão bonitinhos As vezes faltam muitos detalhes pro cenário ficar algo coerente Mas há detalhes o suficiente pra cada pista ter personalidade Só que tem algo que me deixa um pouquinho desconfortável nos cenários do jogo E isso não é sobre a qualidade deles em si É só que por algum motivo esses lugares me passam uma sensação de vazio Se você olhar o horizonte geralmente eles estão no meio do nada Parece que não existe uma alma viva andando por ali E isso meio que acaba causando uma certa sensação de solidão no jogador Mas não me leve a mal, eu não tô falando isso como algo ruim Até porque isso acabou gerando uma estética acidentalmente Mario Kart é o pai dos Libinom Spaces Mas apesar disso a paleta de cor dos mapas é variada entre eles E como eu disse, cada um consegue ter sua identidade mesmo assim Então não tenho do que reclamar no quesito gráfico E sobre a gameplay nesse jogo nós tivemos algumas alterações nos seus sistemas Pra começar a dirigir seu kart é um pouquinho mais confortável do que era no Super Nintendo Eu não vou falar que é muito porque, por exemplo Eu acho que o Drift naquele jogo por incrível que pareça Era melhor de fazer do que aqui Mas lentamente eles estão melhorando o controle do kart E foi aqui também que os mini turbos que você ganha com o Drift começaram a ser relevantes Porque eles estavam no Super Mario Kart mas ninguém nem sabia daquilo E muito menos usava no jogo Aqui você tem uma indicaçãozinha e tem mais oportunidades pra começar a usar os mini turbos Então é a partir daqui que as pessoas começaram a se importar mais com o Drift Só alguém me explica porque que nesse jogo seu carro rodopia se você ficar apertando de um lado pro outro muito rápido Sobre os itens nós tivemos algumas modificações Porque agora tem itens que você pode segurar atrás de você Pra se defender de projetos que vierem na sua direção Além de naturalmente termos itens novos também Como itens que podem vir em trios agora E o clássico, o famoso, o amado, casco azul Que ódio que eu tenho desse negócio E olha só que milagre, os oponentes agora não trapaceiam tanto contra você Pelo menos não no quesito dos itens Eles se trapaceiam no quesito de ficarem mais velozes do nada Mas já é um avanço né Se você jogar bem casualmente pode até ser que nem reparem isso acontecendo Então estamos evoluindo Até porque falando em evolução Esse é o primeiro Mario Kart em que dá pra jogar com até 4 jogadores Mas sobre as pistas É aqui que começaram a surgir pistas icônicas de verdade Até porque agora apesar de terem temas parecidos Não tem como ter pistas que são muito parecidas umas com as outras Até porque agora eles tem 3 dimensões pra trabalhar nos percursos E Mario Kart 64 já tem uma seleção ótima de pistas Temos pistas que já se tornaram clássicas Como a Koopa Troopa Beach Kalimari Desert E a minha favorita Choco Mountain Eu não sei porque eu amo tanto esse lugar A neblina, todo esse clima mais calminho nela Eu só amo dirigir por essa pista Só que nós também tivemos algumas pistas meio desnecessárias Com a mais nada a ver sendo a Wario Stadium Porque ela só é longa, chata e literalmente nada acontece aqui Mas no geral é uma boa seleção de pistas Na verdade o jogo inteiro já é uma grande melhora comparado com seu antecessor O sistema de drift começou a fazer um pouquinho de sentido A gameplay se tornou tridimensional E tivemos pistas que são memoráveis até os dias atuais Os controles são meio desengonçados ainda? São! É meio estranho você colocar um kart pra um lado E ele meio que virar um pouco pro lado oposto Mas é bem mais fácil se acostumar com esses controles aqui Do que era no Super Nintendo Porque lá você tinha muitos outros problemas além desse Então o Mario Kart 64 Ainda pode ser aproveitado hoje em dia Não é nada que faça ele ser muito especial Comparado aos outros jogos da franquia Então eu não posso dizer que ele é um que você precisa jogar Mas ele não vai te fazer tanto mal Quanto o Super Mario Kart faria Depois desse jogo em 2001 saiu pra Game Boy Advance Mario Kart Super Circuit E esse aqui é um caso complicado Pra começar falando pelos gráficos O negócio já é um desastre Os sprites dos personagens foram reciclados no Mario Kart 64 Então são um pouquinho aceitáveis Eles foram convertidos de maneira até que bonitinha Mas o que estraga mesmo os visuais aqui É a resolução da tela Não só isso como também a escolha de cores pros cenários Tipo, os cenários não são tão feios Tem alguns temas variados com paletas de cores criativas Mas por algum motivo escolheram várias cores Que se misturam muito com cores parecidas Numa tela de resolução pequena E na tela de um Game Boy Advance O negócio vira bagunça Até porque esse é um dos maiores problemas do jogo A resolução da tela Meu Deus Às vezes é triste de enxergar o que tá na sua frente Eu não sei por que o jogo tem a mania de só deixar a tela muito clara Em algumas ocasiões O negócio já é todo pixelado Você não consegue enxergar nada E ainda por cima Tá muito claro As cores começam a se misturar Você começa a ficar com dor de cabeça de jogar esse jogo Ah, eu não gosto dos visuais de Mario Kart Super Circuit E sobre a gameplay Parece que o negócio piorou comparado aos outros jogos Os controles parecem escorregadios de novo Igual no Super Nintendo Só que um pouquinho mais firmes Mas bem pouquinho mesmo Quase imperceptível A forma de fazer drift se tornou meio esquisita novamente Mas pelo menos os inimigos não começam a trapacear tanto assim Como era no Super Mario Kart nesse jogo Mas isso não muda o fato de que é desconfortável jogar Principalmente por causa da resolução da tela Mas ó, uma coisa positiva pra esse jogo É que ele tecnicamente foi o primeiro jogo a trazer pistas dos jogos anteriores nele Já que aqui você pode desbloquear e jogar com todas as pistas do Super Mario Kart de Super Nintendo Então se você quiser sofrer mais com esse jogo Vai fundo, o jogo te deu oportunidade Mas falando em pistas É, isso dá pra dizer que é um avanço comparado com o de Super Nintendo Porque esse jogo também é feito em Mode 7 Tem a limitação de não poder ser tridimensional Mas ele possui uns temas legais de pistas Tem uma que é tudo feito de queijo Outra que é tudo feito de presentes Ou essa fase de deserto que o sol vai se pondo cada vez mais Quanto mais voltas você passa Realmente fizeram o melhor que puderam pras limitações do GBA Mas isso não muda o fato de que esse jogo não é bom E os controles escorregadios em junção com essa tela que você não enxerga nada direito Acabam criando uma experiência desconfortável Que na minha opinião é melhor você passar longe Vamos pro próximo antes que eu comece a ficar com dor nos olhos de novo Em 2003 saiu pra Nintendo GameCube Mario Kart Double Dash E é aqui que as coisas ficam interessantes Pra começar falando dos gráficos Meu chapéu Mario Kart Double Dash É maravilhoso? Esse jogo inteiro tem uma temática visual meio arcade Algo bem típico de jogos assim de GameCube Como por exemplo Super Monkey Ball Que era um jogo de arcade mesmo Mas enfim Tudo aqui é vibrante, colorido e cheio de vida Desde os menus até os personagens e os visuais das pistas Todo departamento visual de Mario Kart Double Dash Esbanja energia e positividade Todo canto que você olha é um festival de cores Mas com cores harmoniosas Que não são uma bagunça de se ver O jogo é todo decoradinho visualmente Tanto os gráficos 3D do jogo quanto os menus Sinceramente estão de parabéns E sobre a gameplay Você já deve ter visto que o bagulho mudou completamente Nesse jogo ficam dois corredores dentro do mesmo kart E os dois precisam ficar se ajudando pra jogar normalmente Já que agora usar itens e fazer drift por exemplo Não é algo que depende só de quem tá dirigindo Só que uma coisa que me incomoda nesse jogo É que a gameplay em si Controlar o kart de um lado pro outro Não é nada legal Na verdade parece um pouco mais escorregadio Do que até no próprio Nintendo 64 Porque meu Deus Eu nunca vi um carro tão difícil de controlar Você coloca pro lado e parece que o kart vai pro outro É muito esquisito controlar onde você tá indo E com certeza vão haver vários acidentes por conta disso Mario Kart Double Dash possui um dos piores controles de kart Que eu já vi num jogo de Mario Kart O carro é desengonçado pra caramba Tanto no multiplayer quanto no single player Mas agora que a gente saiu da coisa ruim Vamos falar das coisas boas Jogar esse jogo em multiplayer com um amigo É divertido pra caramba Porque cada jogador tem que administrar coisas diferentes no kart O jogador que tá atrás pode dar uns empurrãozinhos pros lados com o kart Pode utilizar itens E turbinar o seu drift pra você ganhar um turbo nele Enquanto o jogador que dirige Ele dirige e pode iniciar os drifts Só que esse jogo é o mais puro suco de caos A gameplay aqui se torna uma bagunça rapidinho Com dois players tendo que manusear o mesmo kart E os inimigos também passando por essa situação Nesse jogo os personagens possuem itens únicos pra eles E tem itens que transformam a pista num campo de guerra Como o casco gigante do Bowser Ou o ovo do Yoshi que começa a dropar vários itens aleatórios no chão Que qualquer um pode pegar No Mario Kart Double Dash até uma pista super simples Pode se tornar a maior bagunça que você já viu nessa franquia Justamente por conta dos itens E do sistema de dois players num kart Este jogo é caótico E uma coisa legal é que esse é o primeiro jogo Em que você tem várias opções de kart pra escolher E também o primeiro jogo em que você pode desbloquear personagens E sobre as pistas As pistas desse jogo são muito legais Porque agora elas começaram a ter mecânicas próprias Que combinam com seus temas Como a fase de deserto tendo areia movediça e tornados Algumas fases tendo inimigos como plantas carnívoras Que podem te morder E no geral fases com layouts mais dinâmicos Com muitas rampas, coisas que te arremessam pra longe Caminhos que vão subindo e descendo E novamente ele tem pistas que se tornaram icônicas pra franquia Como a Daisy Cruise A Yoshi Circuit E a DK Mountain Então é uma ótima seleção de pistas Só que no fim Boa parte dessa experiência que seria divertida Acaba ficando meio desconfortável Por conta dos controles Se tem uma coisa que define os controles desse jogo É que parece que seu carro tá dirigindo em cima de manteiga o tempo todo Não é legal dirigir aqui E até o drift é meio esquisito às vezes E o triste é que se não fosse por esse detalhe O jogo seria quase perfeito Eu amo tudo em Mario Kart Double Dash Mas o controle do kart É o que faz esse jogo perder boa parte do seu conforto pra mim Mas Mario Kart Double Dash É um jogo que você pode dar uma chance hoje em dia Até porque Ele definitivamente é o Mario Kart mais único É o único em que são dois personagens no mesmo kart Isso vai mudar completamente a sua experiência Ainda mais se você tiver uma segunda pessoa pra jogar contigo Só se prepara pra ficar caindo bastante pra fora das pistas Por causa dos controles desengonçados Ah, e uma curiosidade sobre mim Que provavelmente ninguém sabe É que eu participei de um campeonato que teve na cidade Sobre esse jogo E por algum motivo ganhei em segundo lugar Na medalha ali diz que é o primeiro lugar Mas é pra ser o segundo Não sei porque que me deram a medalha errada Em 2005 nós tivemos pro Nintendo DS O Mario Kart DS E é a partir daqui que a qualidade da franquia finalmente começou a se estabilizar Bem, pra começar os gráficos deles são obviamente limitados por conta do DS Muitas coisas tiveram que ser simplificadas visualmente Até porque o jogo roda a 60 FPS Mas no geral ele é bonitinho para as limitações que enfrenta Sendo na verdade um dos mais bonitos jogos que são totalmente em 3D no DS Principalmente se considerar a taxa de frames E sobre a gameplay Finalmente começaram a acertar no controle do kart Porque controlar o seu kart nesse jogo aqui Finalmente responde ao seu comando do jeito certo Mario Kart DS tem ótimos controles pro seu kart Eu finalmente posso dizer isso pra um jogo de Mario Kart E o legal é que esse jogo adota um sistema de drift bem específico Que pode mudar completamente a sua gameplay Porque pra fazer drift aqui você tem que ficar apertando pra um lado e pro outro pra carregá-lo Não é ficar só segurando como em alguns jogos É bem no pique do Double Dash mesmo Que tinha um sistema de drift parecido Mas você não podia usar isso pra sua vantagem Porque os controles lá eram uma porcaria Aqui você pode passar a pista inteira dando drift se você for capaz É um dos Mario Kart que mais dependem da habilidade do jogador pra você pegar velocidade Então dirigir por aí em qualquer pista é divertido e confortável É isso, finalmente chegamos na era dos controles bons no Mario Kart Mas não é só nisso que esse jogo inovou não Aqui nós finalmente temos acrescentadas as copas retrô do jeito certo Já que tinha o Super Circuit mas eram só as pistas do Super Nintendo Aqui temos pistas retrô de verdade Sendo trazidas de todos os consoles que já teve em Mario Kart Que é o Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube e o Game Boy Advance Algumas pistas selecionadas de todos esses jogos estão presentes aqui nas copas extras E com isso esse jogo começou esse legado Principalmente o legado de serem agora 8 copas no jogo 4 de pistas novas e 4 de pistas nos jogos anteriores Sem contar que esse jogo até hoje é o único que possui uma coisa específica Um modo de missões Sim, o modo single player totalmente baseado em você fazer missões Tendo até bosses no negócio Era um modo bem trabalhadinho, bem feito Mas também esse aqui é o único jogo em que aquele modo está presente E sobre as pistas, elas são boas Elas não são mais cheias de obstáculo como eram as do Double Dash Até porque esse jogo aqui tem que ser um pouquinho mais simples no quesito do layout das pistas Mas ainda assim temos uma ótima seleção E também ótimas pistas que são memoráveis Como Airship Fortress A incrível Tik Tok Clock E a lendária Uma das melhores pistas que essa franquia já teve Waluigi Pinball Essa pista é perfeita Então é muito legal até mesmo jogar nas pistas dos jogos antigos aqui Porque você vai perceber o quanto a gameplay evoluiu Tornando até as pistas com curvas mais difíceis Toleráveis e divertidas de se jogar Então Mario Kart DS Foi um grande passo na direção certa Os controles finalmente são ótimos Temos 8 copas com várias pistas divertidas pra se jogar E o jogo não tem nenhum defeito gigantesco Que faça mal a ele Mario Kart DS vale a pena ser jogado até os dias de hoje E é um ótimo jogo Depois disso em 2008 nós tivemos para Nintendo Wii O queridíssimo Mario Kart Wii E esse aqui eu sei que muita gente jogou Ele é um dos mais queridos e famosos jogos de Mario Kart Então vamos começar a ver como é que é o negócio Para começar os gráficos Depende de qual aspecto você está analisando Os menus e o estilo artístico geral desse jogo Eu não sou muito fã não Deixaram os menus meio sem vida e simplistas E essa HUD da corrida não é tão carismática quanto a de um Mario Kart deve ser Mas os gráficos do jogo em si, os mapas Eles são muito lindinhos Os efeitos de blur e partículas são bem aplicados Esse bloom que tem na tela ajuda a deixar as coisas mais suaves E nós temos ótimos efeitos de iluminação batendo nos modelos Sem contar que é difícil você ver o polígono das coisas aqui Mesmo se você aumentar a resolução interna do jogo Então Mario Kart Wii, apesar de não ser tão charmoso com os menus Possui gráficos muito bonitos Gráficos que tecnicamente não tem nada de errado até para os dias atuais Como eu disse, você não vai se deparar muito com o polígono das coisas nesse jogo Então tá tudo certo E sobre a gameplay É aqui que eles foram melhorando ainda mais aquela gameplay polida Que tivemos no Mario Kart DS Controlar o seu kart tá ainda mais leve e confortável E o drift agora é mais simples de se fazer Você só tem que segurar ele por um tempo limitado mesmo Não tem que ficar apertando botão nenhum O que desagradou alguns fãs da franquia Mas na verdade isso foi beneficente para a pessoa se concentrar melhor na corrida E não viver só dando drift e ignorando todos os outros elementos de gameplay do jogo Sem contar que fica mais fácil para quem não é profissional nesse tipo de coisa também Mas esse jogo também trouxe várias inovações para o quesito de gameplay Com o primeiro sendo que agora são 12 personagens correndo numa corrida Já era a época em que eram apenas 8 corredores Agora o bagulho virou bagunça mesmo E também é aqui que foram acrescentadas as motos Com elas nesse jogo sendo bem diferentes dos karts Os drifts com elas são mais fechados Você pode empinar para pegar mais velocidade E toda a física com elas é diferente no geral Mas algo que foi colocado na gameplay aqui Que realmente mudou a franquia É que agora você pode fazer tricks Que são manobras que o seu personagem faz quando passa por uma rampa Isso é algo que foi acrescentado para ficar E vai ser aproveitado de todas as formas em todos os jogos posteriores Mas uma coisa que deixa o Mario Kart Wii de certa forma interessante É que esse jogo assim como o Double Dash É caótico Em Mario Kart Wii vai estar acontecendo todo tipo de coisa o tempo todo Você não vai ter um segundo de paz Isso por causa das pistas que eu vou falar depois Mas também por causa dos itens Mario Kart Wii está cheio de item exclusivo só desse jogo Que na verdade eu agradeço que sejam exclusivos daqui Porque são itens que enchem o saco de todo mundo Como o cogumelo gigante que faz você ficar gigante E sair esmagando todo mundo que estiver pelo seu caminho O Paul Block que causa dano em todo mundo Se você não estiver fora do chão no momento que ele apertar Ou a nuvem de trovão Que é tipo uma batata quente Que você tem que passar para os outros jogadores quando encosta neles Porque depois de um tempo ela tira um raio E encolhe aquele jogador infortuno Então se prepara para ver 12 corredores Cheios de itens malucos Se quebrando na porrada a corrida inteira O tempo todo Mas para deixar isso mais caótico ainda Nós temos as pistas E as pistas de Mario Kart Wii São as melhores pistas da franquia O jeito como elas são estruturadas É simplesmente a forma mais dinâmica Que já conseguiram fazer pistas para Mario Kart Elas são cheias de coisas acontecendo A cada metro que você anda Tem mecânicas especiais e únicas em cada uma delas E quase todas são incríveis Tanto é que aqui nós temos 3 pistas muito icônicas Que quase todo mundo coloca no seu top 5 pistas de Mario Kart Que são a Maple Treeway A Koopa Cape E a lendária Coconut Mall Essas pistas são a essência de Mario Kart Então Mario Kart Wii é um dos melhores jogos da franquia Sendo apreciado até os dias de hoje Principalmente por causa dos seus glitches E por causa da quantidade gigante de mods que tem para ele O jogo é caótico, bagunçado e muitas vezes vai ser injusto com você Mas você não pode negar que ele é um dos mais dinâmicos da franquia E com controles suaves e precisos Esse jogo é maravilhoso O que nos leva para 2011 no Nintendo 3DS com o Mario Kart 7 E esse jogo aqui, vamos começar falando dos gráficos Mario Kart 7 é bonitinho Uma das suas maiores qualidades é a sua paleta de cores bem variada e vibrante E as texturas até que são de qualidade alta para um jogo que vai ter uma resolução baixa no 3DS Só que ele naturalmente não é tão diferente dos gráficos do Mario Kart Wii Porque esse jogo aqui foi lançado num portátil, não tinha muito o que eles fazerem mesmo Só saibam que pelo menos os gráficos não estão definitivamente piores do que os do Wii O que já dá para considerar uma coisa boa para esse caso E a gameplay não teve muita mudança Eles removeram boa parte dos itens que faziam bagunça lá no Mario Kart Wii Colocaram alguns itens bem inúteis como a bola de fogo e o rabinho de tanuki E no geral manteram a gameplay suave e o mesmo sistema de drift Só que Mario Kart 7 buscou trazer inovações para a franquia Que seriam coisas permanentes a partir daqui A primeira delas é que as moedas voltaram Se você não repara no vídeo, eu nunca mais falei sobre moedas nos jogos desde o Super Nintendo Isso porque só tinha lá e também tinha no de GBA Agora no Mario Kart 7 o sistema de moedas voltou E funciona da mesma forma, quanto mais moedas você pegar, mais rápido você fica Com o limite aqui sendo de 10 Só que as moedas também servem para desbloquear partes para o seu kart Porque Mario Kart 7 é o primeiro jogo em que você pode customizar o seu kart Trocando a carroceria, as rodas e o planador E falando em planador, foi nesse jogo que adicionaram as mecânicas de planar e de mergulhar debaixo d'água Coisas que eu nem preciso dizer que mudaram totalmente a franquia Agora as corridas podem ser mais dinâmicas ainda com você podendo ir pelos ares Ou estando submerso, a água não é mais o seu inimigo Só que as pistas acabaram não utilizando isso muito bem Isso porque as pistas não são tão memoráveis nesse jogo Principalmente vindo logo depois do Mario Kart Wii Que tinha as pistas mais memoráveis da franquia Não me leve a mal, temos pistas criativas aqui Como a New Bowser City As pistas baseadas em Wii Sports E a icônica Music Park Só que não são algumas pistas boas que vão fazer o negócio falhar a pena pelas outras pistas que são sem graça Não terá uma pista que seja exatamente ruim Mas não são muitas que são excepcionais O jogo possui uma seleção bem medíocre de pistas pra correr O que faz com que esse jogo seja uma experiência mais lentinha e sem graça comparado a Mario Wii Na verdade, esse jogo mesmo com suas inovações É um dos Mario Kart mais parados Não tem nada que é muito carismático e dinâmico aqui no jogo As coisas são só boas, legais e não passam disso Mario Kart 7, principalmente comparado com o incrível suco de caos que era Mario Kart Wii Acaba só sendo um dos jogos mais esquecíveis da franquia Ele não faz nada de errado Mas também não faz nada certo o suficiente pra se destacar Tanto é que o jogo até parece mais fácil do que os outros Os inimigos já não tem mais tantos itens pra ficar te incomodando Então é compreensível se alguém tiver esquecido da existência desse jogo aqui Eu posso até recomendar você jogar ele Mas eu também posso recomendar um jogo melhor Mario Kart Wii Que não tem essas mecânicas novas que esse jogo adiciona Mas no geral vai ser uma experiência mais dinâmica E outro jogo que eu posso recomendar É o que vem depois desse O que nos leva para o último jogo da franquia principal Aquele que saiu em 2014 pra Wii U Mario Kart 8 Só que nesse vídeo nós vamos analisar a versão que saiu em 2017 pra Nintendo Switch Que é o Mario Kart 8 Deluxe Que é a versão definitiva do jogo Se você realmente quiser saber qual é a diferença dessa versão pro original É que reformularam o modo batalha Você tem um nível a mais de drift Adiciona alguns personagens novos E agora pode carregar dois itens com você Além de que também você tem acesso às DLCs que tinha naquele jogo originalmente Ou seja Não mudou muita coisa não Então relaxa Essa aqui só é a versão definitiva de Mario Kart 8 Mas ele continua sendo o mesmo jogo Bem, pra começar falando dos gráficos Mario Kart 8 Pelo menos nas pistas fora da DLC Tenta ter um estilo artístico mais realista comparado ao que a gente já viu na série Sendo mais acinzentado e tendo mais detalhes profundos nas texturas E pra falar bem a verdade Esse jogo é lindo Ele saiu em 2014 Mas os gráficos parecem de um jogo de hoje em dia Até porque dificilmente você vai ver um jogo no Switch mais bonito do que esse Só compara com o jogo de Pokémon atual pra você ver a diferença Isso aqui roda 60 FPS com esses gráficos maravilhosos o tempo todo A única coisa ruimzinha que eu acho desse estilo artístico é que às vezes ele parece um pouco sem cor Eu sei que tentaram fazer algo mais realista Mas realismo demais não combina com o Mario Então na minha opinião podiam deixar as cores um pouquinho mais saturadas Bem pouquinho mesmo Só pras pistas serem mais visualmente memoráveis Mas tirando isso O jogo é maravilhoso Ele é facilmente o Mario Kart mais bonito E seus gráficos são bonitos até uma década depois do lançamento do jogo E sobre a gameplay Não tiveram tantas mudanças significativas na jogabilidade aqui Uma coisa que dá pra notar é que eles deixaram os controles ainda mais suaves Tanto é que pra mim parece impossível fazer uma gameplay melhor que essa daqui algum dia Essa aqui é a perfeição dos controles de um Mario Kart Tudo funciona exatamente como deve funcionar O drift, a aceleração, as curvas Tudo tá perfeito e no ponto certo Mas além desse detalhe Nós ainda temos a customização de Karts Os itens não tiveram muitas mudanças É certo que agora você tem umas coisinhas bobas Como uma buzina que pode afastar o casco azul E um boomerang E a única mecânica nova de gameplay que adicionaram São as sessões de antigravidade Que agora em algumas sessões das pistas você pode andar pelas paredes Ou até mesmo pelo teto se a pista puder Enquanto você estiver com antigravidade Você ganha um mini boost sempre que encosta em um jogador Então é um sistema que meio que inverte seu sistema de gameplay Você tem que bater nas pessoas de propósito com seu kart E essa mecânica não é grande coisa Na verdade é algo que você nem vai reparar enquanto joga Não é igual planar por exemplo que tem controles diferentes As sessões antigravidade é só você andando de kart normal Só que num lugar que não é o chão E sobre as pistas elas são boas Nós temos uma seleção interessante com pistas que são criativas Como a Electro Dome A Mount Warrior E a Cloud Top Cruise Mas nós também temos algumas pistas esquecíveis e desnecessárias Não tanto a pista esquecível quanto no Mario Kart 7 por exemplo Fazendo com que esse jogo tenha pistas boas Mas que não conseguem superar as pistas do Mario Kart Wii ainda Só que se esse jogo não consegue superar em qualidade Ele definitivamente vai superar em quantidade Porque só o Mario Kart 8 Deluxe padrão Já tem mais pistas do que todos os outros jogos da franquia Aqui você tem 4 copas a mais que eram DLC na versão normal de Mario Kart 8 Além das 8 copas padrões do jogo Só que além disso a gente teve algumas DLCs recentemente DLCs essas que adicionaram... 12 copas novas no jogo Mais 48 pistas pra jogarmos É, nós temos mais de 90 pistas pra jogar aqui no Mario Kart 8 As DLCs são de baixa qualidade porque são exportadas na versão de celular? Sim, mas são pistas ainda E esse número não deixa de ser absurdo de qualquer forma Então pista não vai faltar pra você aqui Fazendo com que Mario Kart 8 Querendo ou não Seja a experiência definitiva de Mario Kart O jogo possui a gameplay mais refinada Possui uma quantidade gigante de personagens e pistas pra você escolher Não tem tantos itens que vão atrapalhar a sua corrida E é um jogo bonito pra caramba A única coisa ruim é que ele não é tão caótico quanto é o Super Mario Bros Wii Aquele jogo ainda tem uma aura própria Uma aura que só os fortes conseguem tolerar Mas então o veredito final é que, de fato, essa franquia foi evoluindo a cada jogo que recebia Acho que o Super Circuit foi o único caso em que o negócio realmente piorou do nada Mas também não tinham muita escolha, né? O jogo foi feito pra Game Boy Advance Depois de terem saído do Nintendo 64 Mas ainda assim, cada jogo meio que tem a sua personalidade O primeiro Mario Kart é onde todo mundo trapaceia e o jogo é todo desengonçado Mario Kart 64 tem uma sensação de nostalgia e de vazio Mario Kart Super Circuit é tortura pros seus olhos O Double Dash tem dois personagens no kart É extremamente caótico E parece que você tá sempre dirigindo no gelo Mario Kart DS é um jogo extremamente técnico com seus drifts O Wii também é caótico Mas é muito divertido e com pistas incríveis O 7 é meio sem graça Mas ele que apresentou a mecânica de planar e andar debaixo d'água E o 8 é a experiência mais polida que você vai ter dessa franquia Então dá pra você tirar alguma coisa interessante de cada um desses jogos A franquia foi evoluindo mas também foi deixando vários detalhes interessantes em cada um dos seus jogos Só o futuro nos dirá o que que o Mario Kart 9 vai ter de inovador e original Mas pelo menos a gente sabe que ele vai ser muito bom Mario Kart é uma franquia que está em boas mãos É só a gente ignorar que eles fizeram um joguinho Gacha P2Wing pra celular Que basicamente era jogo de azar pra crianças Música 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 Música